Anuncie você também. Anuncie em o Web Rádio. É rádio, é internet, é mais comunicação para sua marca, serviço ou produto. O rádio na internet já é uma realidade e você precisa acompanhar as novas tendências de propaganda. Anuncie em o Web Rádio. Anuncie na Web Rádio WA e portal WAMedia ponto com ponto BR. Faça o seu orçamento com departamento comercial trinta e quatro trinta e quatro onze sessenta cinquenta e seis. W A aqui é bem melhor. Bem melhor. Jornalismo Verdade. Jornal da Manhã W A. Sua casa merece qualidade. Atenção, novidades da Brastec. Caixa d'água de trezentos e dez, quinhentos e mil litros da marca Amanco. Louça sanitária Deca. Tudo com menor preço pra você. Na Brastec tem, na Brastec tem. E na Brastec também tem. Para postos artesianos, hidrômetro e Orimetro. Avenida Alexandrita, quinze sessenta, trinta e quatro onze zero cem. Tenha a melhor refeição da cidade com quem tem a tradição do melhor churrasco. Churrascaria Brasil, a tradição gaúcha em Iturama, há mais de vinte e dois anos. Marmitex com churrasco e self-service, servindo um saboroso almoço a partir das dez e meia e jantar a partir das dezoito e trinta. Churrascaria Brasil, Avenida Alexandrita, mil setecentos e noventa, fone três quatro onze onze oitenta e quatro. Jornal da Manhã W A. O seu carro merece uma atenção especial com lava rápido, alto brilho, lavagem e polimento em geral, profissionais capacitados para melhor cuidar do seu automóvel. Você foi no sítio? O carro tá sujo, poeira, barro, lava rápido, alto brilho, vai deixar o carro novinho de novo. Ligue que buscamos o seu carro, trinta e quatro onze cinquenta e oito cinquenta e um ou nove 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 meia oito noventa e dois doze. Pensou em lava rápido? Lava rápido, alto brilho. A nova maneira de ouvir rádio está no ar. Rádio Web W A. Uma rádio via internet com transmissão em múltiplas plataformas. No portal W A Mídia, em áudio e vídeo. Nos aplicativos Tunei Rádio, Rádios Net. No aplicativo Rádio Web W A. No Face, no YouTube. Rádio W A. Audiência comprovada em Iturama e região, no Brasil e no exterior. Rádio Web W A. Música e informação conectadas com você. Rádio W A. Jornalismo Verdade. Com os principais fatos do Brasil, mundo, região do Triângulo Mineiro, Noroeste Paulista e Iturama. Você confere a partir de agora. Aqui no Jornal da Manhã W A. Apresentação, Welbert Andrade e Ariel de Castro. Confira os destaques do Jornal da Manhã W A. Música e Agora já são oito horas mais quatro minutos. Oito e quatro está começando aqui pela sua Rádio Web W A. Mais uma edição do nosso Jornal da Manhã. A sua Rádio Web W A. Transmissão ao vivo para o Facebook com áudio e vídeo em nossa live. Você acompanhe as nossas reportagens. Também estamos aí ao vivo para o portal de notícias, o wamidia.com.br no menu da Rádio Web W A. E você acompanhe também diretamente nosso link Rádio Web W A, o nosso Jornal da Manhã. Transmissão também pelo nosso aplicativo da Rádio Web W A, os aplicativos da Tune Rádio e também Rádios Net. Você nos dá esse prestígio da audiência. Hoje já é quinta-feira, vinte e nove do mês de novembro. Vamos ver as principais manchetes da edição. Em Turama, saiba quem ganhou mais um vale combustível do alto posto universitário. Também em Turama, na noite de ontem, carro pega fogo no bairro São Miguel. Bebê engasga e é salvo com orientação do bombeiro em Turama. Também você vai ficar sabendo aqui em nosso Jornal da Manhã, na edição de hoje, no Giro Regional de Notícias. Polícia civil morre após atirar contra si mesmo dentro de delegacia em Uberlândia. Mulher agredida com garrafada no rosto em Paranaíba. Olha a polícia rodoviária federal em Uberlândia fiscaliza ônibus e encontra um quilo de pasta base, né, de cocaína em mochila de jovem de vinte e três anos. Polícia rodoviária prende doze mil maços de cigarros em veículo em Araçatuba. Informações a nível do Brasil, polícia deflagra a operação para desarticular núcleo de tráfico de drogas do PCC em Minas. Preço do gás de cozinha cai nas refinarias, mas não chega ao consumidor. Ainda nós temos informações do esporte atlético do Paraná, vence o Fluminense e está na final da Sul-Americana. Essas e outras notícias a partir de agora no seu Jornal da Manhã. São oito horas e seis minutos, oito e seis, a gente volta em vinte e cinco segundos. Jornal da Manhã WA. Oferecimento Solarte, soluções em energia solar fotovoltaica. WA São, locação de som, rede de supermercados ideal, golfão e triângulo, recanto das águas. A notícia em primeira mão com credibilidade. É no Jornal da Manhã WA. Fique bem informado, primeiro, Jornal da Manhã, Rádio Web WA. Bom dia pra você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia, você no Facebook, também ouvindo através do portal wamedia.com.br barra rádio web WA e também através do nosso aplicativo. Vamos agora com notícias da Assembleia de Minas Gerais. Prevenção pode ser uma das formas de combate à tortura. Hoje é quinta-feira, vinte e nove de novembro. As maiores vítimas de tortura no país são pessoas que estão em unidades de privação de liberdade. Esta é uma das conclusões apresentadas aos deputados nessa quarta-feira, na audiência da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. Os dados são resultado do Seminário Internacional de Prevenção e Combate à Tortura, promovido na capital pela Secretaria Estadual de Direitos Humanos, em parceria com o Comissariado das Nações Unidas. Durante dois dias, cerca de duzentos e cinquenta representantes do poder público e especialistas internacionais debateram os caminhos para a construção de políticas públicas efetivas no combate à violação de direitos humanos. Uma das constatações do seminário é que a maioria das vítimas de tortura está nos sistemas prisional e sócio-educativo, manicômios judiciários, hospitais psiquiátricos, comunidades terapêuticas e asilos. E uma das formas de combater esse crime é a prevenção, por meio da criação de um mecanismo de fiscalização desses locais, como explica Leonel Lisboa, coordenador do seminário. Uma equipe multidisciplinar faria visitas periódicas e encaminharia os casos para apuração e punição. Teria psicólogos, advogados, assistentes sociais, médicos e arquitetos ou engenheiros para poder verificar os locais onde as pessoas estão privadas de liberdade e impedir que seja criada uma situação que a tortura possa acontecer. É muito melhor, muito mais fácil e resolve o problema das pessoas é prevenir. A audiência ficou lotada de representantes de organizações de defesa das pessoas privadas de liberdade, que também deram sugestões para a implantação do mecanismo que visa diminuir a violação dos direitos humanos. Maria Tereza dos Santos, presidente da Associação de Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade, por exemplo, acredita que deve ser seguido o exemplo do Estado do Rio, onde a equipe multidisciplinar é formada por profissionais que não têm ligação com o poder público. Os peritos do mecanismo no Rio, eles não têm nenhum vínculo com o Estado. Aqui eles estão querendo criar um mecanismo com agentes do Estado, que é sócio-educativo, é agente penitenciário, por isso é civil, militar. Como que essas pessoas vão investigar a tortura se eles fazem parte da tortura? Então a gente quer um mecanismo sim, nós precisamos do mecanismo, mas composto por membros da sociedade civil. O subsecretário estadual de direitos humanos, José Francisco da Silva, concorda com Maria Tereza. Ele explica que todas as sugestões da sociedade civil serão levadas em conta e acredita que a equipe tem que ter autonomia para fazer a fiscalização. Depois dele criado, aí você vai fazer uma consulta, vai fazer um concurso para então você ter esses profissionais, médico, engenheiro, arquiteto, enfermeiro, advogado, assistente social e psicólogo, que vai então ser autônomo, independente, criado por lei, para então fazer as vistorias, fazer as visitas, enfim, com essa autonomia. O presidente da comissão, deputado Cristiano Silveira do PT, também defende a prevenção como forma de garantia dos direitos humanos. Na minha opinião, qual que é o melhor mecanismo para a gente poder enfrentar isso? A fiscalização. Fiscalização nesses estabelecimentos, uma equipe para que possa sempre estar visitando de maneira a poder apurar quais são os métodos aplicados nesses espaços. Aí sim você vai ter um modelo que vai inibir esse tipo de ocorrido. O anteprojeto que trata do mecanismo de fiscalização ainda está sendo elaborado pelo executivo. Depois de pronto, o texto será transformado em projeto de lei e enviado à Assembleia de Minas para análise da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Ana Paula Sidibele. Muito obrigado, Ana Paula Sidibele, pelas informações direto da Assembleia Legislativa aí de Belo Horizonte, é o nosso Jornal da Manhã da WA, que só está começando, hein? As principais notícias do seu dia, daqui a pouquinho nós iremos falar, né? De um carro que pegou fogo no bairro São Miguel, é, enfim, né? O salvamento de um bebê que estava engasgado aí pelo corpo de bombeiros, ah, o salvamento foi feito, é, com orientação do corpo de bombeiros, daqui a pouquinho, essas informações pra você também, dituramos aqui no nosso Jornal da Manhã. São agora oito horas e onze minutos, oito e onze. Polícia deflagra operação para desarticular núcleo de tráfego de drogas no do PCC em Minas Gerais. A Ana Cecília Carneiro traz a informação, Ana. A Polícia Civil por meio do Departamento Estadual de Operações Especiais, o DOSP, apresentou os resultados da operação repressão para combater a atuação do PCC aqui em Minas, como nas cidades de Contagem, Alfenas, Itajubá, Montes Claros, Varginha e Pouso Alegre. São pelo menos doze pessoas presas, entre homens e mulheres, dois menores apreendidos, além da identificação do homem que seria o líder aqui no estado, o Anderson Lopes Ferreira, de 41 anos, mais conhecido como Veio. Ele seria o Sintonia Geral, comandando as ações de dentro da penitenciária Nelson Gria, por meio de um aparelho celular. Quem dá os detalhes é o delegado Marcos Vinícius Lobo Leite Vieira, da primeira Draco. As investigações iniciaram aproximadamente três meses, onde o Departamento Estadual de Operações Especiais, em conjunto com a delegacia de Itajubá, verificou a presença de um núcleo ou setor da organização criminosa, primeiro comando da capital, que atuava no sul de Minas. Durante a primeira fase da operação, foram apreendidos aproximadamente 100 quilos de maconha na cidade de Itajubá e presos cinco pessoas. Na data de hoje, deflagramos a segunda fase da operação, onde foram realizadas 12 prisões, foram apreendidos dois adolescentes. Na verdade, esses adolescentes, a participação deles será detalhadamente apurada após essa operação, porque a princípio nós não tínhamos mandado de prisão em desfavor dos mesmos. A operação foi deflagrada nas cidades de Contagem, Itajubá, Varginha, Alfenas, Paraisópolis, Montes Claros e Cristina. É um setor da organização criminosa dedicado ao tráfico ilícito de entorpecentes. Nós conseguimos, através das investigações, identificar esse setor e o líder que está preso na penitenciária de segurança máxima, Nelson Gria. Trata-se de Anderson Ferreira, Vulgo, Peterson ou Veio, que controlava todo esse setor de venda de substâncias entorpecentes nas cidades citadas para a organização criminosa Primeiro Comando da Capital. Com essas vendas de substâncias entorpecentes em varejo, eles conseguem arrecadar quantias para manutenção do Primeiro Comando da Capital no Estado. Existem duas mulheres que não foram presas na fase deflagrada na data de hoje. Trata-se de Pâmela e Franciele. Essas duas estão com mandado de prisão preventiva em aberto e já foram presas duas vezes por esse departamento especializado e liberadas pela Justiça. Repórter Ana Cecília Carneiro. 8 horas 15 minutos, preço do gás de cozinha cai nas refinarias, mas não chega ao consumidor. Reportagem João Felipe Loli. Mesmo após anunciar redução de quase 10%, preço do gás de cozinha não abaixa e revolta consumidores e revendedores. Passou a valer na terça-feira redução de 9,2% no preço do gás comercial e industrial, aquele que geralmente é comercializado em vasilhames de 45 e de 90 quilos, chamados de P45 ou P90. Porém, a redução não chega aos consumidores, conforme Alexandre Burjaile, presidente da Associação Brasileira dos Revendedores de Gás de Cozinha. É, o setor de GLP, desde que a Petrobras veio com a nova política de preços dela, buscando a paridade com o preço internacional, ele vem sofrendo muito. A população vem pagando uma conta muito pesada. Não há previsão, de acordo com nossas revendas de vários estados do Brasil, de uma redução. As revendas foram nas companhias buscarem o GLP e em nenhum momento foi comunicado aumento à redução do preço. Inclusive, uma da região Centro-Oeste me ligou, me informando que a companhia, semana passada, subiu o preço do cilindro, aquele usado no condomínio, no comércio, em R$ 5,00 e hoje anunciou que vai, em função da política de preço da Petrobras, reduzir R$ 4,00. Ou seja, ela ainda ganha R$ 1,00. Então, é uma redução de preço que nós não temos expectativa nenhuma de redução, assim como já aconteceu no botijão residencial. Desde o início do ano, houve várias reduções da Petrobras e o consumidor não viu, nem o setor revenda, um centavo de desconto. Agora, quando se anuncia um aumento, aí sim ele é repassado. A Petrobras, antes mesmo de anunciar, a informação já vaza pelos bastidores e nós já somos comunicados. O caminhão já entra lá com a nota com aumento. Agora, quando vai reduzir, aí já nem se conversa. Ou seja, é um lucro no bolso das consumidoras. O Brasil vive uma situação delicada. O gás, ele é um produto essencial à fome do povo brasileiro. A nação está pagando altamente um preço do gás, favorecendo o monopólio de uma Petrobras e um cartel onde cinco distribuidoras detêm todo o mercado nacional. Repórter João Felipe Loli. É, situação complicada essa aí do gás, hein? Agora já são oito horas e dezessete minutos, oito e dezessete aqui no seu Jornal da Manhã. Nós vamos aí seguindo com mais notícias. Olha, o futuro governo poderá ter vinte e dois ministérios, afirma Bolsonaro. É, a reportagem de Cíntia Morenda. Presidente eleito Jair Bolsonaro afirmou na tarde desta quarta-feira que o seu governo poderá ter vinte e dois ministérios, sete a mais do que os quinze que lhe havia previsto inicialmente. Atualmente, o governo Temer possui vinte e nove ministérios. De acordo com Bolsonaro, a última pasta poderá ser o Ministério das Mulheres. Isto porque houve um forte apelo por parte da bancada feminina. A informação foi dada um pouco antes dele deixar o Centro Cultural Banco do Brasil em Brasília. O ministro extraordinário da transição, Onyx Lorenzoni, anunciou na tarde desta quarta-feira que o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio será ministro do turismo no governo de Jair Bolsonaro. Marcelo Álvaro está no segundo mandato e foi o deputado mais votado de Minas Gerais nas últimas eleições. Ele faz parte da frente parlamentar evangélica no Congresso e é o segundo ministro filiado ao PSL, partido do presidente eleito no governo. Além dele, Bolsonaro anunciou pelo Twitter que o atual secretário executivo do Ministério da Integração Nacional, Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto, vai comandar o Ministério do Desenvolvimento Regional. Esta pasta, que ainda vai ser criada, deve agregar as atuais atribuições dos ministérios da integração nacional e das cidades. Por fim, o deputado federal Osmar Terra foi confirmado pela assessoria do governo de transição para ocupar a pasta da cidadania. Ele foi ministro de Michel Temer no desenvolvimento social e deixou o cargo em abril para concorrer à reeleição na Câmara. Reportagens de Moreira. Agora há oito horas e vinte minutos, vamos ao comentário de José Voitechumas, direto de Brasília. Comentário direto de Brasília. O jornalista José Voitechumas traz pra você os acontecimentos dos bastidores políticos do país. Oferecimento do Complexo Natu de Ômegas, o Complexo Natural com Ômegas três, seis e nove. Um produto exclusivo da saúde com beleza. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, a quarta-feira foi recheada de fatos que merecem atenção. Inclusive as indicações do presidente eleito Jair Bolsonaro para o seu ministério. Mas vamos começar com a decisão da oitava turma penal do Tribunal Regional Federal da quarta região. A turma votou pela redução da pena e pela concessão de benefícios decorrentes da delação premiada do ex-ministro Antônio Palocci, dos governos Lula e Dilma, que poderá progredir para o regime semiaberto domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. Já era uma decisão quase que prevista em razão da sua delação premiada em parte liberada pelo então juiz Sérgio Moro. Foi um duro baque para a sua antiga turma, lulistas e petistas, e que ainda tem muito para ser revelado pelo que declarou ao juiz. Lula e Dilma ficam mais encrencados com o que disse Palocci. Também nesta quarta, a corte julgou o recurso de embargos de declaração da defesa do ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, mantendo sua pena em oito anos, dez meses e vinte e oito dias de reclusão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em ação penal na Operação Lava Jato. Zé Dirceu já estava condenado em outra ação da Lava Jato há trinta anos, nove meses e dez dias de reclusão. Só não se entende porque não está atrás das grátis. Também não é de fácil entendimento o fato do presidente do Supremo, Dias Toffoli, ter preferência por generais em seu gabinete. Conhecido por serviços prestados ao PT, esta preferência é enigmática, pois Toffoli perdeu o seu então chefe de gabinete, general Fernando Azevedo e Silva, que foi nomeado por Bolsonaro para o Ministério da Defesa. Incontinente, Toffoli pediu novamente o auxílio ao comandante do exército, general Vilas Boas, para indicar um substituto. O comandante atendeu imediatamente e indicou o general de divisão da reserva, Ajax Porto Pinheiro, com o que a turma antiga de Toffoli deve ficar cabreira. Mais um general? Pois terão que resolver este enigma de Toffoli. Enquanto isso, em sua passagem por Brasília nesta quarta-feira, o presidente eleito anunciou mais integrantes de sua equipe governamental. Escolheu o ex-ministro do presidente Michel Temer, Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, para ocupar a pasta da cidadania e ação social. O ministério abrigará funções dos atuais desenvolvimento social, cultura e esporte e será responsável pelo Bolsa Família e outros programas sociais, como o Criança Feliz. Gustavo Henrique Canuto assumirá o Ministério do Desenvolvimento Regional, que vai reunir cidades e integração nacional. O deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, do PSL Mineiro, será o novo ministro do Turismo. O general Floriano Peixoto Vieira Neto foi escalado para fazer um pente fino em possíveis fraudes em contratos da Secretaria da Comunicação Social da Presidência, a SECOM, que ele irá assumir. Além dos generais, há poucas novidades na esplanada dos ministérios e na Praça dos Três Poderes. Direto de Brasília, José Voitchomas. A sua saúde merece atenção especial. Conheça este produto extraordinário que traz na sua fórmula a suplementação que você precisa para melhorar as suas defesas. Complexo Natu, o produto que contém nas suas cápsulas, os ômegas 3, 6 e 9, na dosagem que seu organismo precisa. Os ômegas são fundamentais na proteção de doenças graves e infecciosas, no combate ao colesterol e triglicerídeos, evitando problemas cardiovasculares e AVCs. Complexo Natu, um produto exclusivo da saúde com beleza. Tomando duas cápsulas por dia, você estará combatendo dores pelo corpo causadas pela disfunção hormonal e muitas outras doenças. Complexo Natu, os três principais ômegas em uma única cápsula. Ômegas 3, 6 e 9, um produto natural. Procure o nosso representante na sua cidade ou compre agora mesmo pelo nosso site, saúdecombeleza.com.br. Mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, 61998195151. Você acabou de ouvir o comentário direto de Brasília com José Voitschumas. Oferecimento exclusivo do Complexo Natu de Ômegas, um produto da saúde com beleza. Mais saúde e beleza para sua vida. Agora já são oito horas e vinte e cinco minutos, oito e vinte e cinco. Vamos saber como vai ficar o tempo e a temperatura para a região sudeste brasileira. Fique por dentro do tempo e a temperatura com a WA. Em áudio e vídeo. Uma grande quantidade de nuvens nuvens carregadas ainda cresce sobre o Brasil, resultado do ar quente e úmido que está espalhado sobre o país. Um sistema de baixa pressão atmosférica se intensifica no Paraguai e isso vai estimular a formação de nuvens pesadas, principalmente entre o centro-oeste e o sul. Vai ser uma quinta-feira de tempo abafado e com várias pancadas de chuva pelo norte, pelo centro-oeste e a região sul. Nesta faixa que vai do Rio Grande do Sul, passa por Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e até Roraima e Amapá. Há risco de chuva forte a qualquer momento do dia e as rajadas de vento mais intensas poderão atingir 80 km por hora no sul, em Mato Grosso do Sul e em Mato Grosso. O ar fica um pouco mais seco pelo interior do nordeste. Nesta faixa que vai do sertão, passa pelo norte de Minas Gerais, do Rio de Janeiro até o litoral fluminense. Faz bastante sol, algumas nuvens crescem, mas não há previsão de chuva. Sol e calor com pancadas de chuva a partir da tarde entre Teresina, Maranhão, Tocantins, Goiás, o sul de Minas, a região serrana do Rio e São Paulo. E algumas pancadas poderão ser de moderada forte intensidade. O sol parece forte, a chuva entre o Espírito Santo, o sul da Bahia e o litoral do Ceará será fraca, no máximo, de moderada intensidade. A mínima prevista de 18 graus em Belo Horizonte e 17 em São Paulo. Em Porto Alegre, máxima de 26 graus, 33 graus no Rio de Janeiro e 30 graus em Manaus. Muito bem, previsão então para todo o Brasil. Vamos agora com a previsão do tempo aqui para a cidade de Iturama. Vamos saber como vai ficar o tempo para Iturama e região nesta quinta-feira. Mais um dia de calor, sol lá fora está brilhando, hein? Olha, hoje nós teremos então a seguinte previsão, sol e aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, a umidade relativa do ar, a mínima 41%, a máxima 83%, a possibilidade de chuva é de 75%, chuva de 5 milímetros apenas, a temperatura mínima de 21 graus, a máxima 33 graus para hoje na cidade de Iturama e também em toda a nossa região. São 8 horas e 28 minutos, 8 e 28, vamos saber o que vem agora após o nosso intervalo aqui no seu Jornal da Manhã. 8 horas e 28 minutos. Ouça após o intervalo aqui no Jornal da Manhã WA. Notícias de Iturama, saiba quem ganhou mais um vale combustível do alto posto universitário. Também nós teremos também de Iturama e região, você vai ficar sabendo, as ocorrências da Polícia Militar com a Sargento Glaucia. Carro pega fogo no bairro São Miguel. Olha, nós temos informações ainda de um bebê que, um bebê engasga, né, e é salvo com orientação do bombeiro. No giro regional, a Polícia Civil morre após atirar contra si mesmo dentro de delegacia em Uberlândia. Mulher é agredida com garrafa no rosto em Paranaíba. Polícia Rodoviária Federal em Uberlândia fiscaliza ônibus e encontra um quilo de pasta base de cocaína e mochila de jovem de vinte e três anos. E atenção para essa informação, Polícia Rodoviária apreende doze mil maços e cigarros em veículo em Araçatuba. E ainda tem o esporte, Atlético Paranaense vence o Fluminense e está na final da Sul-Americana. Essas e outras informações em instantes aqui no seu Jornal da Manhã. São 8 horas e vinte e nove minutos agora. Jornal da Manhã volta já! Jornal da Manhã WA Vem aí! Segundo Feste Góspio Iturama, dias sete e oito de dezembro, na Praça do Santuário. Festival de Música Góspio, com premiação do primeiro ao sexto lugar. Mais troféus, participe! Inscrições do dia dezenove a vinte e dois de novembro. Mais informações no fone trinta e quatro onze nove meia cinco cinco e nove nove meia nove dois zero um noventa e seis. Você vai louvar com os cantores. No dia sete, Wagner Roberto, Eliette e Rodrigo de Brito. No dia oito, Suelen Lima e Rodrigo de Brito. Contaremos com os preletores. No dia sete, Pastor Márcio Miranda. No dia oito, Pastor Olimar Arantes. Segundo Feste Góspio Iturama, dias sete e oito de dezembro. Apoio, Prefeitura Municipal e Secretaria de Cultura. Organização Pastor Edésio Mendes. Muito mais que atendimento, a gente tem carinho. Muito mais que vender barato, a gente dá um jeitinho. Na Troca Líder tem honestidade, experiência e preço baixo. Sempre que você precisa, pode contar com a Troca Líder. Troca Líder. Jornalismo Verdade. Jornal da Manhã WA. Venha conhecer os novos modelos da estação com qualidade, criatividade e cores incríveis pra ele e pra ela. Completa moda jeans por preço único, 59,90. Muito bom gosto pra presentear no Amigo Secreto, com fraternização, festas de final de ano e também no Natal. Tudo com aquele valor incrível que até o Papai Noel vai gostar. 59,90. Império do Jeans, com tudo novo na nova estação. Em Nitorama, Avenida Rio Grande, 1419. Império do Jeans, um novo conceito em jeans. Império do Jeans. Sua casa merece produtos de qualidade e aconchego. Merece Paulinha e Chauvais. Tudo em cama, mesa e banho, tapetes e cortinas. Enchovais para bebê. Kit para berço e muito mais itens de qualidade e menor preço. Cobrimos qualquer oferta anunciada. Plantão de vendas pelo WhatsApp. 9, 9684-6482. Paulinha e Chauvais. Praça Antônio Ferreira Barbosa, número 21. Centro, ao lado da loja Top 10. Jornal da Manhã, WA. Você quer material gráfico? Gráfica Araújo é a melhor opção de Iturama e região. Com equipamentos de última geração para a melhor qualidade da impressão digital. Faça agora mesmo os seus cartões de visita, panfletos, cartazes, adesivos, banners com a Gráfica Araújo. Ligue 3411-3656 e comprove o menor preço. Gráfica Araújo, sua melhor impressão. Rua Ituniotaba, 1436. Bairro Nossa Senhora de Fátima, Iturama. Refresque o calor com a Quimel Soveteria. Porte de sorvete de 12 litros por apenas 10 reais. Variedades em picolé, açaí e milkshake. Quimel Soveteria, rua São Paulo, 239. Em frente à Praça Santa Rosa. Passe na Quimel Soveteria e aproveite a promoção de reinauguração. Porte de sorvete de 12 litros por apenas 10 reais. Jornalismo Verdade. Jornal da Manhã, WA. A Avante Administrador e Corretora de Seguros oferece a você as melhores seguradoras do Brasil. Faça já o seu orçamento e tenha agora mesmo o seguro de seu veículo. Avante Administrador e Corretora de Seguros. Avenida Campina Verde, 1170. Fones 3411-0310. Celulares 99974-4509 ou 99974-2731. Autoposto e Conveniência Primos. Há seis anos atendendo Iturama e região. Durante todo o mês de novembro, você abastece, preenche o cupom e concorre todo sábado ao sorteio de cem reais em combustível e uma ducha. Autoposto Primos, seu parceiro em Iturama. Abasteça com combustíveis de qualidade Rio Branco e tenha o melhor atendimento. Avenida Juca Pádua, 3411-5051. Autoposto Primos. Olha minha gente, agora já são 8 horas e 34 minutos. Este é o Jornal da Manhã da WA que tem os seguintes apoiadores. Rede de supermercados Ideal Gofão e Triângulo, preparando ótimas ofertas para o seu final de semana, no seu dia a dia. Lembrando que você comprando na rede, você não esquece, preenche o seu cupom para concorrer um carro zero quilômetro em parceria com a Associação Comercial Industrial de Iturama. Então é só você comprar, preencher o cupom e boa sorte. Afinal de contas, quem sabe, pode ser você o contemplado a levar esse carro zero quilômetro. Dá um presentão aí da rede, né, juntamente com a Associação Comercial. É um carro zerinho que você concorre. Compre lá na rede Ideal Gofão e Triângulo, preenche o cupom e boa sorte e aproveite as promoções do dia a dia. São muitas ofertas que tem para você na rede toda, viu gente? Então aproveite para você comprar e economizar de verdade. Também comigo eu tenho oferecimento especial. Olha só quem está com a gente. Também aqui no nosso, nossos anunciantes. Eu falo para você agora aqui, sabe de quem? Eu falo para você do Recanto das Águas. Água Mineral de Qualidade tem nome, Recanto das Águas. É só ligar no 3411 5874, pedir sua água mineral. Ligue agora. Dá calor? Peça água mineral do Recanto das Águas. 3411 5874. Rua Ribeirão São Domingos 1592. Parceiro também aqui do nosso Jornal da Manhã da WA. E você venha ser anunciante também do nosso jornal, tá bom? São 8 horas e 35 minutos. Jornal da Manhã WA. Sabe aquela loja onde você encontra de tudo? De tudo. Utilidades, papelaria, bijuteria, jardinagens, ferramentas, eletrônicos, brinquedos e o melhor. Preço baixo? Preço baixo. Mega Variedades. Mega Variedades. A sua mais nova loja em Iturama. Venha conferir o nosso bom atendimento e as novidades exclusivas que você só encontra aqui. Mega Variedades. Avenida Rio Grande 930, em frente ao Varejão dos Calçados. Atenção você de Iturama e região. Conheça os trabalhos de Cairos, assessoria contábil e despachante. Abertura e encerramento de empresas, contabilidade rural e comercial. Declaração de impostos de renda, física e jurídica. E tudo em despachante. Primeiro emplacamento, transferência, seguro de veículos e certidões negativas. Cairos, assessoria contábil e despachante. Também parcela os seus serviços em até 12 vezes. Os cartões de crédito e débito. Rua Cidade do Prata, 683. Fones, 3411, 1863. Direção, Farin de Amaral Júnior. Fique bem informado. Primeiro, Jornal da Manhã, Rádio Web WA. Muito bem. De volta por aqui com as principais notícias agora da cidade de Iturama. Você acompanhando aqui o nosso Jornal da Manhã. Daqui a pouquinho, as últimas ocorrências também da Polícia Militar com a Sargento Gláuncia. Olha, são oito e trinta e sete. Você está acompanhando aqui o Jornal da Manhã, da sua Rádio Web WA. E é muito obrigado a você pelo carinho da sua companhia. Muito obrigado a você pela sua audiência com a gente. Você que está acompanhando aqui o nosso jornalismo da WA. Gente, vamos saber agora quem foi aí o ganhador do último Vale Compras. Último Vale Compras, lá do autoposto universitário. Olá, doutor Marcelo. Um abraço para você. Sucesso é sempre nesta promoção aí do autoposto universitário. Uma grande quantidade de nuvens carregadas ainda cresce sobre o Brasil. Resultado do ar quente, úmido. A gente está trazendo aqui o nosso Jornal da Manhã, da Rádio Web WA. Precisa saber quem é o novo ganhador aí dessa promoção lá do autoposto universitário. Agora já são oito horas e trinta e oito minutos. Está na tela já? Está na tela. Isso, esse é o novo ganhador lá do autoposto universitário. Bom, vamos trazer aqui a matéria para você que está aí acompanhando, né? Olha, são agora oito horas e trinta e oito minutos. Oito horas e trinta e oito minutos aqui no Jornal da Manhã. Os clientes do autoposto universitário, abastecendo em qualquer valor, recebem cupons para concorrer a cinquenta reais em vale combustível, né? No último sábado, dia vinte e quatro, mais um cliente foi contemplado. Trata-se do senhor Manuel dos Santos, morador da Avenida Américo Marques e Queiroz, aqui na cidade de Turama. A promoção segue a todo vapor, viu, gente? Todos os sábados aí acontece, então, sorteio de cinquenta reais em combustível. O autoposto universitário fica no bairro universitário, às margens da MGC 497, a saída para Honorópolis, tá, gente? Então, tá aí, você que quer abastecer seu carro com combustível de qualidade, procure, então, o autoposto universitário aqui na cidade de Turama e realize um ótimo negócio e ainda concorra à promoção, né, do autoposto universitário, tá bom? São oito horas e trinta e nove minutos, oito e trinta e nove, você está ligado aqui no seu Jornal da Manhã, as principais informações do seu dia. Em Turama, em Turama, carro pega fogo no bairro São Miguel. Na noite de ontem, na noite de ontem, quarta-feira, um incêndio em um veículo foi registrado pelo Corpo de Bombeiros de Iturama. O incidente ocorreu na Avenida Campina Verde, bairro São Miguel, quando a guarnição do Corpo de Bombeiros chegou ao local, o fogo já havia sido contido por populares. Segundo os militares, provavelmente as chamas tiveram início em uma TV que estava no porta-malas do carro e em contato com o som automotivo. O porta-malas do carro ficou danificado, mas ninguém se feriu. Imagens que você está acompanhando através do Facebook e vê o que aconteceu aí no bairro São Miguel, na Avenida Campina Verde, nesse veículo que pegou fogo na noite da última quarta-feira. Muito bem, tem as imagens que nós estamos acompanhando, é um VW Gol, está ali a viatura do Corpo de Bombeiros. Gente, tudo indica, segundo os militares, nós conversamos ontem, Sargento Valmir também, o fogo surgiu aí dessa TV. Provavelmente, segundo eles, ela tem entrado em contato aí com alguma fiação, né, de som automotivo, alguma coisa de sentido, e veio a pegar fogo no porta-malas do veículo. E imediatamente, quando foi acionado o Corpo de Bombeiros, eles deslocaram até o local, quando chegou lá, já populares já tinham contido aí as chamas, né, com extintores ali mesmo, né, na rua. Portanto, o Corpo de Bombeiros fez toda a segurança final aí dessa ocorrência, né, dessa ocorrência desse veículo. Teve apenas danos materiais ali no porta-malas, viu, gente? Olha aí que coisa interessante. Uma TV, segundo a informação, uma TV de 26 polegadas, né, pegou fogo no porta-malas desse veículo VW Gol ontem à noite no bairro São Miguel. Você está acompanhando aqui as imagens comigo aqui no nosso Facebook. Você está pelo Facebook e está acompanhando aí as imagens desta ocorrência, né? Olha, são agora 8 horas e 41 minutos, então foi apenas danos materiais e um grande susto aí para quem estava nesse veículo, né, um grande susto aí para quem estava no veículo, esse fato que aconteceu na noite de ontem. Nós vamos seguindo com mais informações aqui no seu jornalismo da Rádio Web WA. Muito obrigado você que acompanha sempre a gente, é você que está aí sempre ligado com o nosso Jornal da Manhã. Gente, agora mais uma notícia que nós iremos trazer para você, mais um belo trabalho no Corpo de Bombeiros aqui da cidade de Iturama, tá? Nós temos aí um quadro Bombeiros em Ação, aqui no nosso portal de notícias, e realmente esse quadro foi Bombeiros Realmente em Ação, que aconteceu na manhã de ontem, quarta-feira. Vamos contar essa história? Olha, bebê engasga e é salvo com orientação do bombeiro. Era por volta das 9 horas e 25 minutos da manhã da última quarta-feira, 28, quando o telefone do sétimo pelotão do Corpo de Bombeiros de Iturama foi acionado. O militar atendeu e do outro lado da linha estava uma mãe desesperada pedindo socorro. Seu filho, um bebê de pouco mais de um ano de idade, havia se engasgado com um pedaço de carne. De imediato, uma equipe se deslocou até a Avenida Cúnio Gonçório, área central da cidade de Iturama, endereço da família. Por telefone, um militar continuou dando instruções à mãe. Olha só que trabalho importante esse, hein? Orientando o que era preciso fazer naquela situação. Quando a equipe chegou ao local, o bebê já havia voltado a respirar. A mãe relatou aos bombeiros que seguiu as orientações passadas via telefone. Ela sugou a boca do bebê, momento em que o pedaço de carne saiu, fazendo com que a respiração da criança voltasse ao normal. Os militares levaram o bebê com os batimentos cardíacos já normalizados para o pronto-socorro de Iturama, onde ficou em observação médica. Mais uma vez, parabenizamos os militares do sétimo pelotão do Corpo de Bombeiros de Iturama pelo brilhante serviço prestado à comunidade de Iturama e região desde que chegaram à corporação aqui na cidade. Então, parabéns mais uma vez ao Corpo de Bombeiros, por esse brilhante trabalho que vem fazendo, essa orientação que é muito importante. Quem tem filho pequeno sabe que realmente é pavoroso essa questão aí, realmente é pavoroso e muito. quando o filho engasga, quando a criança, um bebê, ainda mais um bebê de pouco mais de um ano, vem engasgar, né gente? É risco de vida altíssimo. Mas ali entra em ação o militar que está lá na sentinela, que está no telefone do bombeiro, por telefone ele orienta na mãe. Mãe, faz isso. Olha, faça aquilo. Faz isso, faça aquilo. Enquanto isso, uma equipe deslocando rapidamente pelas ruas da cidade, né? Com a ambulância ali do bombeiro até o endereço. Já não é a primeira vez que nós noticiamos um fato desse. E sempre, 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 né? Quando o bombeiro chega, já foi tudo já normalizado, porque do outro lado estava um bombeiro, estava um militar do bombeiro, orientando alguém da família nos procedimentos. Ele foi orientado e a mãe sugou a boquinha desse bebê, é o momento que saiu esse pedaço de carne. Graças a Deus, né gente? E passa tudo bem com esse pequenininho. A gente vai estar em contato com o Corpo de Bombeiro, saber se eles vão registrar alguma fotografia com esse bebê, com esse bebezinho de um ano, para que a gente possa estar aqui apresentando, né? Aqui no Jornal da Manhã, o nosso portal de notícia, esse militar que fez esse auxílio, essa família que foi atendida pelo Corpo de Bombeiros. Mais uma vez, parabéns aos militares, que sempre estão em ação aí nos momentos mais difíceis, eles estão aí, né? Parabéns a todos eles. Agora já são oito horas e quarenta e seis minutos. Ariel. Vamos conferir as principais ocorrências de Iturama e região com a Sargento Gláucia. Gláucia, bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Agora para vocês, algumas ocorrências atendidas pela Polícia Militar em Iturama e região nos dias 26 e 27 de novembro. No dia 26, na Avenida Juscelino Kubitschek, no Jardim América, em Iturama, durante o patrulhamento, foi abordado o autor AFO, 38 anos, foi realizada a busca pessoal e em pesquisa no sistema informatizado, foi verificado o mandado de prisão em aberto. Diante do fato, a ele foi dado voz de prisão. Pessoal, uma ocorrência de receptação na Avenida A, no Bela Vista, após receber informações que uma motocicleta furtada em data anterior estaria nesse endereço, a guarnição foi a esse local verificar o fato. Foi realizado contato com o proprietário da motocicleta, RAS, 29 anos, e ele disse que uma Honda Twister 250 cilindradas, placa NFI 6995, cor vermelha, foi vista na Avenida A do bairro. Com essas informações, a guarnição compareceu ao local, foi feito contato com o menor, PHCS, 16 anos. Ele autorizou a entrada para que fosse verificado se a motocicleta estaria naquele local. Foi encontrado, então, o veículo. O menor disse que comprou a motocicleta de um indivíduo pelo valor de mil reais, nas proximidades da rodoviária. O menor infrator foi conduzido, foi apreendido, e a motocicleta também foi removida ao pátio. Na rua Augusto França, no Nossa Senhora de Fátima, segundo o relato da vítima, e há o quê? 49 anos, o aparelho celular dela, um iPhone 5, havia sido furtado no final de semana, o qual estava no estabelecimento comercial da vítima. Quando o aparelho foi ligado, o sistema que rastreia o celular apontou o local onde ele estava, sendo na rua Odilon com a rua Dona Francisca Justiniana de Andrade. No dia 27, a vítima relatou que o autor, R.J.A., 25 anos, esteve no estabelecimento dela, prestando serviço como pintor, e aproveitou-se de um descuido e furtou o aparelho que estava sob uma mesa. E que quando ele foi à loja de informática, solicitando que apagasse o iCloud do telefone, o aparelho foi ligado, no momento em que a vítima teve a localização do aparelho. A guarnição foi ao local, fez contato com o proprietário da loja, e foi informado que um homem moreno, magro, com roupas, com manchas de tintas, levando a crer ser um pintor, se identificou como Ricardo, de posse, deixou o aparelho na loja, solicitando que fosse apagado o iCloud do aparelho. Com essas informações, a guarnição fez alguns levantamentos, e se chegou ao autor do furto. Foi localizado o aparelho, um Samsung modelo J5, cor dourada, ao autor, foi dado voz de prisão. Pessoal em Carneirinho, especificamente em São Sebastião do Pontal, segundo informações repassadas pela vítima, FOM, 31 anos, ele deixou uma motocicleta, uma Honda, uma bis, cor preta, placa, BYT-7464, estacionada em um posto de combustível. E quando ele retornou, ele percebeu que a bis havia sido furtada. Pessoal, tome em nota, trata-se de uma Honda Biscor, preta, placa, BYT-7464. Caso tenham alguma informação, a gente está em contato com a Polícia Militar. Ouça após o intervalo aqui no Jornal da Manhã WA. Muito bem, tivemos então as ocorrências, e daqui a pouquinho, após o nosso intervalo comercial, você vai ficar sabendo das seguintes reportagens. No giro regional, um policial civil morre após atirar contra si mesmo, dentro de delegacia em Uberlândia. Mulher é agredida com garrafa no rosto em Parnaíba. Polícia Rodoviária Federal em Uberlândia, fiscaliza ônibus e encontra um quilo de pasta base de cocaína em mochila de jovem de 23 anos. Também você vai ficar sabendo aqui no seu jornal da manhã, da seguinte informação. Olha, atenção para essa notícia. Polícia Rodoviária apreende 12 mil maços e cigarros em veículos em Araçatuba. Também tem o giro nacional, comissão do Senado aprova a descriminalização da maconha para o uso medicinal. Temos informações também do esporte, daqui a pouquinho, aqui no seu Jornal da Manhã. São 8h50. Jornal da Manhã volta já! Nisse Cosméticos. A sua opção para você ficar ainda mais bela. Uma grande variedade de produtos de cosméticos, tudo para a sua beleza. Venha nos conhecer. Avenida Rio Grande, 832. Mais informações pelo fone WhatsApp. 9 99 63 90 94. Você é mulher que se importa com a sua beleza? Nisse Cosméticos é lugar certo. Nisse Cosméticos, o lugar da bela mulher. Rio Grande, 832. WhatsApp 9 99 63 90 94. Centro de Iturama. Você sabia que você pode ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus ou até em seu carro? Basta baixar e instalar o aplicativo Rádios Net em seu celular ou tablet. É de graça! O Rádios Net é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e IOS no site. Rádiosnet.com Rádio WA Jornalismo Verdade. Jornal da Manhã WA. Venha conhecer os novos modelos da estação com qualidade e criatividade e cores incríveis para ele e para ela. Completa moda jeans por preço único 59 90. Muito bom gosto para presentear no Amigo Secreto com fraternização, festas de final de ano e também no Natal. Tudo com aquele valor incrível que até o Papai Noel vai gostar. 59 90. Império do Jeans com tudo novo na nova estação. Em Iturama, Avenida Rio Grande 1419. Império do Jeans. Um novo conceito em jeans. Império do Jeans. Vem aí! Segundo Fest Góspio Iturama. Dias 7 e 8 de dezembro. Na Praça do Santuário. Festival de Música Góspio. Com premiação do primeiro ao sexto lugar. Mais troféus. Participe. Toda potestade. Inscrições do dia 19 a 22 de novembro. Mais informações no fone 3411-9655 e 99692-0196. Você vai louvar com os cantores. No dia 7, Wagner Roberto, Eliette e Rodrigo de Brito. No dia 8, Suelen Lima e Rodrigo de Brito. Contaremos com os preletores. No dia 7, Pastor Márcio Miranda. No dia 8, Pastor Olimar Arantes. Segundo Fest Góspio Iturama. Dias 7 e 8 de dezembro. Apoio Prefeitura Municipal e Secretaria de Cultura. Organização Pastor Edésio Mendes. Agora 7 minutos e faltando para as 9 horas da manhã. Aqui no seu Jornal da Manhã, a Rádio Web WA. Muito obrigado você pela audiência com a gente. Nós vamos ir seguindo com mais informações aqui do nosso jornalismo. Olha, nós temos aqui os nossos patrocinadores. Muito obrigado você, amigo anunciante do Jornal da Manhã. Quero falar aqui em nome da loja Recanto das Águas. Água mineral de qualidade. Você sabe, é com o Recanto das Águas. Na Rua Ribeirão São Domingos, 1592. Ligue lá, peça sua água, né? 3415874. Recanto das Águas. Água mineral de qualidade. Você sabe, é com o Recanto das Águas. É só ligar, pede sua água mineral 3415874. Rua Ribeirão São Domingos, 1592. Eu quero também estar falando em nome da rede de supermercados que mais vende Iturama e região. Rede de supermercados Ideal Golfão e Triângulo. Hoje, quinta-feira, sempre muitas ofertas esperam por você. No açougue, na feirinha, na padaria, na sessão de frios, congelados e muito mais. Rede de supermercados Ideal Golfão e Triângulo, com as melhores ofertas para o seu dia-a-dia, né? Lembrando que você comprando lá, você preenche cupons e concorra a um carro zero quilômetro. Isso mesmo, a rede está participando da promoção natal premiada da Associação Comercial Industrial de Iturama. Compre, preenche cupons e concorra a um carro zero quilômetro. Rede de supermercados Ideal Golfão e Triângulo, esperando por você. Agora, já são oito horas e cinquenta e quatro minutos, aqui no Jornal da Manhã. Você está ouvindo na Rádio Web WA, Jornal da Manhã. Só quem tem a tradição de mais de quarenta anos pode oferecer o melhor para você. Loja Oriental, com o melhor da moda masculina e feminina. São roupas para todas as idades, com aquele precinho especial, que só a Loja Oriental pode oferecer. Neste fim de ano, o presente certo para o seu amigo secreto está na Loja Oriental. Uma tradição de pai para filho. Loja Oriental, quarenta anos com você. Na Avenida Rio Grande, dez setenta e quatro, trinta e quatro onze, dezoito trinta e cinco. A Avante Administradora e Corretora de Seguros oferece a você as melhores seguradoras do Brasil. Faça já o seu orçamento e tenha agora mesmo o seguro de seu veículo. A Avante Administradora e Corretora de Seguros. Avenida Campina Verde, mil cento e setenta. Fones, trinta e quatro onze, zero três, dez. Celulares, nove, nove nove sete quatro, quarenta e cinco, zero nove. Ou nove, nove nove sete quatro, vinte e sete trinta e um. Jornal da Manhã, WA. Seja no café da manhã ou da tarde, na sua mesa tem que ter o café Tijucano. O seu dia será muito mais saboroso após tomar o café Tijucano. Tijucano, a venda em todos os supermercados, mini mercados e mercearias da nossa região. Tradição, tradição, qualidade e sabor é café Tijucano. O melhor café. Fique bem informado, primeiro. Jornal da Manhã, Rádio Web, WA. Muito bem, de volta por aqui em nosso Jornal da Manhã. Rádio Web, WA, sua rádio, via internet de Iturama, nas Minas Gerais. Sempre trazendo o que há de melhor para você através também do nosso portal de notícias. É o wmedia.com.br. Alô, Renato Longo. Um abraço para o amigo Renato Longo, é lá de Carneirinho. É um parceiro da gente também, né, Renato? Um abraço para você. Obrigado, pessoal de Carneirinho, sempre nos prestigiando. A Luciene Alves Ferreira, mandando aqui um bom dia. Obrigado, Luciene. Alô, meu amigo Ronivon Andrade. Ronivon Andrade, grande comunicador também, né, Ronivon? Um abraço para você, muito obrigado. Jerônima Marques, está mandando aqui um bom dia também. Vamos ver também aqui, quem mais? A Maria Valdenira Mendonça. Bom dia, sou de Conceição das Alagoas. Um abraço, Conceição das Alagoas. Leonilda Medeiros, está mandando um bom dia também. Rosimar Alves Santos, né? Alô, Maria Valdenise. Um abraço para você, está mandando aqui um alô para a sua irmã lá em Conceição das Alagoas. Na manhã, WA e o Giro Regional. Agora as informações do nosso Giro Regional de Notícias aqui do Jornal da Manhã. Ariel. O policial civil morre após atirar contra si mesmo dentro de delegacia em Uberlândia. Um policial civil morreu depois de atentar contra a própria vida com um tiro de arma dentro das dependências da delegacia regional de Uberlândia no início da tarde de ontem. Ele foi socorrido e levado para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, o HC-UFO. Segundo a assessoria de imprensa, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Após o fato, um cartaz foi colocado na porta da entrada de estacionamento da delegacia na Avenida Getúlio Vargas, avisando que não haveria mais expediente. O G1 entrou em contato com o delegado regional Luciano Alves dos Santos, que não deu detalhes do caso. A reportagem também entrou em contato com a polícia civil em Belo Horizonte, que disse por e-mail que a perícia já compareceu ao local e foi instaurado um inquérito policial que constatou até o momento o suicídio. A reportagem da TV Integração esteve em frente à delegacia e registrou a movimentação de investigadores. Peritos foram vistos saindo com materiais que foram colhidos no local. Muito bem, esse é o nosso Giro Regional de Notícias, seguindo com mais informações aqui para você que está ligado, acompanhando aqui o nosso Jornal da Manhã, da Rádio MW, mais notícias que vem chegando para você. As oito horas e cinquenta e nove minutos, oito e cinquenta e nove. Olha, a mulher é agredida com garrafa em Paranaíba, né? Essa ocorrência vem chegando e você vai acompanhando com a gente a nossa reportagem. Olha aí, uma mulher de trinta e três anos procurou a delegacia de polícia civil, afirmando que foi agredida por outra mulher de vinte e nove anos, que teria jogado uma garrafa de cerveja no rosto da vítima. O registro policial afirma que a vítima estaria em um bar no bairro Jardim Alvorada, na companhia de outras duas pessoas, onde também estaria a suposta agressora. A mulher afirmou à polícia que a suspeita estaria saindo do local quando arremessou aí uma garrafa de cerveja e tomou rumo desconhecido. A agressora teria ocasionado fraturas no rosto da vítima. O caso será investigado pela polícia civil. Polícia Rodoviária em Uberlândia fiscaliza ônibus e encontra um quilo de pasta base de cocaína e mochila de jovem de vinte e três anos. A polícia Rodoviária Federal, na manhã da última terça-feira, por volta das onze horas e trinta minutos, durante fiscalização ao ônibus interestadual Linha Porto Velho Mantena, equipe da Polícia Rodoviária Federal prendeu o passageiro GKAC, de vinte e três anos, residente de Encácer, em Mato Grosso, pelo transporte de aproximadamente um quilo de pasta base de cocaína em sua mochila. O detido informou que pegou a droga em sua cidade e a levaria para a contagem em Minas Gerais e que, pelo transporte da droga, receberia a quantia de mil reais. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Plantão. Olha, seguindo com mais informações do nosso Giro Regional de Notícias, ainda informações da Polícia. Polícia Rodoviária prende doze mil maços e cigarros em veículo em Araçatuba. Temos imagens desta ocorrência. Vamos acompanhar em áudio e vídeo aí no Facebook da Rádio Web WA. Olha, o homem foi preso em doze mil maços e cigarros na noite desta terça-feira, vinte e sete, na rodovia Assis Chester Brint SP 425. O caso aconteceu em Santópolis do Água P.I., região de Araçatuba. De acordo com informações da Polícia Rodoviária, o carro foi abordado em uma fiscalização de rotina na rodovia. Durante a revista, os cigarros foram encontrados. Mesmo indagado pelos policiais, o motorista não informou quanto receberia pelo transporte e nem onde levaria a mercadoria. Os cigarros foram então apreendidos e levados para a sede da Polícia Federal. O homem foi preso e deve passar por audiência de custódia. Agora já são nove horas, dois minutos, nove e dois, aqui no seu Jornal da Manhã da WA. Agora vamos para um rápido intervalo comercial, Elvis? Vamos então ao nosso intervalo. Daqui a pouquinho nós teremos mais informações, mais notícias aqui no Jornal da Manhã. Você que está nos acompanhando, fique ligadinho. Você que está no Facebook, compartilhe esse nosso vídeo. É muito importante você estar compartilhando, participando e nos ajudando aqui a fazer o melhor jornalismo online de Iturama. Agora já são nove horas e três minutos. Ouça após o intervalo aqui no Jornal da Manhã WA. Daqui a pouquinho, o Giro Nacional de Notícias. Comissão do Senado aprova a descriminalização da maconha para o uso medicinal. Temer diz que há tempo, há tempo não se fazia uma transição tão cordial e civilizada. Ainda tem o esporte atletico paranaense e vence o Fluminense e está na final da Sul-Americana. Olha essas e outras informações e daqui a pouquinho é já já aqui no Jornal da Manhã da WA. Fique ligado. Jornal da Manhã volta já. Autoposto e conveniência, primos. Há seis anos atendendo Iturama e região. Durante todo o mês de novembro, você abastece, preenche o cupom e concorre todo sábado ao sorteio de cem reais em combustível e uma ducha. Autoposto primos, seu parceiro em Iturama. Abasteça com combustíveis de qualidade Rio Branco e tenha o melhor atendimento. Avenida Juca Pádua, três quatro onze cinquenta cinquenta e um. Autoposto primos. Sabe aquela loja onde você encontra de tudo? De tudo. Utilidades, papelaria, bijuteria, jardinagens, ferramentas, eletrônicos, brinquedos e o melhor. Preço baixo. Preço baixo. Mega variedades. Mega variedades. A sua mais nova loja em Iturama. Venha conferir o nosso bom atendimento e as novidades exclusivas que você só encontra aqui. Mega variedades. Avenida Rio Grande novecentos e trinta em frente ao Varejão dos Calçados. Você está ouvindo na Rádio Web WA, Jornal da Manhã. Atenção você de Iturama e região. Conheça os trabalhos de Cairós, assessoria contábil e despachante. Abertura e encerramento de empresas, contabilidade rural e comercial. Declaração de impostos de renda, física e jurídica. E tudo em despachante. Primeiro emplacamento, transferência, seguro de veículos e certidões negativas. Cairós, assessoria contábil e despachante. Também parcela os seus serviços em até doze vezes. Os cartões de crédito e débito. Rua Cidade do Prata, seiscentos e oitenta e três. Fones, trinta e quatro, onze, dezoito, meia, três. Direção, Farin de Amaral Júnior. Nisse Cosméticos. A sua opção para você ficar ainda mais bela. Uma grande variedade de produtos de cosméticos. Tudo para a sua beleza. Venha nos conhecer. Avenida Rio Grande, oitocentos e trinta e dois. Mais informações pelo fone WhatsApp, nove noventa e nove meia três noventa e noventa e quatro. Você é mulher que se importa com a sua beleza? Nisse Cosméticos é lugar certo. Nisse Cosméticos, o lugar da bela mulher. Rio Grande, oitocentos e trinta e dois. WhatsApp, nove 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 meia três noventa e quatro. Centro de Iturama. Aconteceu, aconteceu. Está na WA. Só quem tem a tradição de mais de quarenta anos pode oferecer o melhor para você. Loja Oriental. Com o melhor da moda masculina e feminina. São roupas para todas as idades com aquele precinho especial. E só a Loja Oriental pode oferecer. Sou o fogo que... Neste fim de ano, o presente certo para o seu amigo secreto está na Loja Oriental. Uma tradição de pai para filho. Loja Oriental, quarenta anos com você. Na Avenida Rio Grande, dez setenta e quatro. Trinta e quatro onze, dezoito trinta e cinco. Tem promoção todos os dias na rede Ideal Golfão e Triângulo. Na terça-feira tem a terça-feira especial. Na quarta tem Quarta Maluca. E no final de semana tem um grande fim de semana de ofertas. E aos domingos, o Supermercado Ideal atende você. Das sete e meia da manhã até as treze horas. E o Triângulo Supermercado, das treze horas às dezoito e trinta. Rede de supermercados. Ideal Golfão e Triângulo. Rádio Web Data, W-A, W-A e Iturama, Minas Gerais. Precisou de som? Data Show, iluminação de boate? Contrate W-A-Som. Locução porta de loja com locutores profissionais? Também é com a W-A. Faça o orçamento agora mesmo. Trinta e quatro, trinta e quatro, onze, sessenta, cinquenta e seis. Ou nove, noventa e um, vinte e cinco, trinta e sete, cinquenta e cinco. Som é com a W-A-Som. Tenha a melhor refeição da cidade com quem tem a tradição do melhor churrasco. Churrascaria Brasil. A tradição gaúcha em Iturama há mais de vinte e dois anos. Marmitex com churrasco e self-service. Servindo um saboroso almoço a partir das dez e meia. E jantar a partir das dezoito e trinta. Churrascaria Brasil. Avenida Alexandrita, mil setecentos e noventa. Fone, três, quatro, onze, onze, oitenta e quatro. Fique bem informado primeiro. Jornal da Manhã, Rádio Web, W-A. Muito bem, são nove horas e nove minutos. Nove horas e nove minutos aqui no seu Jornal da Manhã, Rádio Web, W-A. Obrigado a você que nos dá esse prestígio da sua companhia, da sua audiência. Você que está aqui já compartilhando em nossas redes sociais. Daqui a pouquinho tem mais alô para você que está ligado com a gente. Vamos agora com o nosso Giro Nacional de Notícias. as principais informações também a nível de Brasil. Você acompanha com a gente. Jornal da Manhã, W-A e o Giro Nacional. Comissão do Senado aprova a descriminalização da maconha para o uso medicinal. Reportagem Cíntia Moreira. Nesta quarta-feira, a Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal aprovou a descriminalização do plantio da maconha para o uso medicinal. O projeto de lei teve apoio da maioria dos senadores presentes na reunião e agora a matéria segue para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e também deverá ser apreciada pelo plenário do Senado antes de seguir para câmaras de deputados. O relatório da senadora Marta Suplicy, presidente da comissão, defende que o tema não pode ser relegado a uma discussão ideológica ou política. No texto, a senadora cita pesquisas científicas relacionadas aos benefícios da canábis no tratamento de enfermidades, como, por exemplo, autismo, epilepsia, Alzheimer, doença de Parkinson, nas dores crônicas e nas neuropatias. A Anne, que atualmente tem 10 anos, possui uma doença rara que provoca muitas convulsões. Durante anos, todos os dias, a todo momento, Anne tinha convulsões. Era de 60 a 80 convulsões por semana. Para ter como explicar a situação para os médicos nas consultas, os pais dela começaram a marcar as crises em tabelas. Quando eles conheceram o CBD em óleo, um produto derivado da canábis, e começaram a dar para a filha, os quadradinhos pintados que marcavam cada convulsão começaram a diminuir. É o que explica o pai da Anne, Norberto Fischer. A gente preparou a dose para dar para a Anne e a gente não conseguia falar nada. Eu olhava para a Katiela e a Katiela olhava para mim e a gente só chorava. Cada um se ajoelhou de um lado da Anne e nós colocamos na boquinha dela um medicamento. A gente deu o medicamento e esperava que um milagre acontecesse. Para a nossa felicidade, sistematicamente, ela foi melhorando. Nove semanas após a primeira dose, a Anne conseguiu ficar uma semana inteira sem nenhuma crise convulsiva. Para a família toda, o dia 11 de novembro de 2013 foi um marco que acabou transformando toda a legislação que existe hoje no Brasil. Segundo Norberto Fischer, esta aprovação na Comissão de Assuntos Sociais é só um passo de uma longa caminhada a ser percorrida. Cada pequeno passo é uma vitória. Quando a gente fala de medicamentos ou tratamentos com base em maconha, causa um certo desconforto ainda no Brasil. Existe um preconceito muito enraizado. Quando a pessoa não conhece o que está acontecendo, a pessoa não tem informação, normalmente ela é preconceituosa em relação ao assunto. Mas quando a pessoa estuda, a pessoa conhece, aprofunda, ela passa a ser favorável e passa a lutar a favor. Então, quando a gente vê que a comissão aprovou, foi favorável, isso nos deixa muito felizes. Após a aprovação na Comissão de Assuntos Sociais, a matéria segue agora para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. E também deverá ser apreciada pelo Plenário do Senado antes de seguir para a Câmara dos Deputados. Reportagem Cíntia Moreira. Agora já são nove horas e doze minutos, nove e doze, aqui no seu Jornal da Manhã, Rádio Web WA. Olha, Temer diz que há tempo não se fazia uma transição tão cordial e civilizada. Vamos ouvir a reportagem. Presidindo pela última vez o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão, o presidente Michel Temer rebateu críticas à aplicação do teto de gastos públicos durante seu governo. Evidentemente que o teto dos gastos públicos não foi uma medida populista. Foi classificado como o PEC da morte, porque na verdade esse teto iria acabar com a educação, iria acabar com a saúde e que o nosso objetivo, o único e exclusivo, era assumir o governo para destruir a educação e a saúde. Mas ao contrário, o que houve com o teto dos gastos públicos foi a elevação dos valores para a educação e para a saúde. Michel Temer também falou de medidas de seu governo consideradas avanços, como a reforma do ensino médio. E disse ainda que há muito tempo não se fazia uma transição de governo tão cordial e civilizada como a que ocorre entre a sua gestão e a do presidente eleito Jair Bolsonaro. Nesta transição que estamos fazendo, nós estamos pensando no quê? Pensando no próximo governo, todos unidos, todos reunidos, especialmente porque você passou o momento político eleitoral, que é o momento da controvérsia e vai para um segundo momento pós-eleição, que é o momento político-administrativo, em que todos devem unir-se em favor do bem comum, até mesmo a oposição. Quando critica, na democracia o objetivo é dar o bom caminho, esta tem que ser a tendência. O ministro extraordinário da transição e futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, participou da reunião representando o presidente eleito Jair Bolsonaro. O conselhão é composto por representantes da sociedade civil que assessoram o presidente da República em todas as áreas de atuação do Poder Executivo Federal. Em Brasília, Graziele Bezerra. Agora já são nove e quatorze, daqui a pouquinho, informações do esporte. Ouça após o intervalo aqui no Jornal da Manhã WA. Atlético Paranaense vence o Fluminense e está na final da Sul-Americana. Jornal da Manhã volta já! Aqui é bem melhor! WA Propaganda também é conteúdo. Com uma boa propaganda, você consegue mais que vender. É possível conceituar. Grandes marcas estão sempre anunciando. Anuncie você também. Anuncie em Web Rádio. É rádio, é internet, é mais comunicação para sua marca, serviço ou produto. O rádio na internet já é uma realidade. E você precisa acompanhar as novas tendências de propaganda. Anuncie em Web Rádio. Anuncie na Web Rádio WA e portal wamedia.com.br. Faça o seu orçamento com o departamento comercial 34-3411-6056. WA. Aqui é bem melhor! É bem melhor! Agora você também pode ouvir a nossa rádio pelo portal Rádios Online Brasil. Acesse www.rádiosonlinebrasil.com.br. Rádio WA. Jornalismo Verdade. Jornal da Manhã WA. Refresque o calor com a Quimel Sorveteria. Porte de sorvete de 12 litros por apenas 10 reais. Variedades em picolé, açaí e milkshake. Quimel Sorveteria. Rua São Paulo 239. Em frente à Praça Santa Rosa. Passe na Quimel Sorveteria e aproveite a promoção de reinauguração. Porte de sorvete de 12 litros por apenas 10 reais. Bebeu água? Não! Tá com sede? Não! Água mineral Recanto das Águas. Só o Recanto das Águas oferece a melhor água mineral de Iturama. Galões de 10 e 20 litros e garrafas de 510 ml. Disque Água. 3411-5874. Anote. 3411-5874. Rua Ribeirão, São Domingos, 1592. Você e sua família merecem o melhor. Merecem água mineral Recanto das Águas. Você está ouvindo na Rádio Web WA, Jornal da Manhã. Rua Ribeirão, São Domingos, 1592. Suas ofertas são de arrasar. Você vai adorar. A maior crise de farmácia que chegou pra ficar. Vem pra cá. Vem pra cá. Rede Nova Drogarias. Você economiza mais. Você faz mais. Você não resistirá. Barato de verdade. Oferta todo dia. Bom atendimento. Variedade pra família. Super prático. É mais economia. Tem açougue, tem feirinha e tem padaria. Super prático supermercado. Localizado no coração do bairro Santa Rosa. Avenida José Alves Leal, 1122. E a entrega mais rápida de Iturama. Diz que compra. Super prático supermercado. Trinta e quatro, onze, zero, nove, noventa e nove. Atendimento de segunda a sábado. Das sete às vinte horas. Super prático supermercado. Muito bem. Nove horas, mais dezoito minutos. Eu quero falar aqui dos nossos parceiros, nossos patrocinadores aqui do nosso Jornal da Manhã. Seja você também anunciante. Olha, nós temos aqui o oferecimento especial do Recanto das Águas. É água mineral de qualidade, Recanto das Águas. É só ligar. Trinta e quatro, onze, cinco, oito, sete, quatro. Rua Ribeirão São Domingos, quinze, nove, dois. Anotou? Anotou o telefone? Ligue lá. Trinta e quatro, onze, cinco, oito, sete, quatro. Eu estou falando aqui do Recanto das Águas. Água mineral de qualidade. Pra você de Iturama e toda a região. Recanto das Águas. Ligue já. Ligue já. Trinta e quatro, onze, cinquenta e oito, setenta e quatro. Também nós temos oferecimento especial. É quem está com a gente. A rede de supermercados que mais vende barato em Iturama região. Rede Ideal, Golfão e Triângulo. Tá, pessoal? Passe lá pra você conferir a promoção aí da rede toda, né? O Ideal trazendo ótimas ofertas. Eu treino também o Golfão todos os dias da semana. Hoje tem promoção, amanhã já começa o fim de semana. E ainda você concorre um carro zero quilômetro. Quer ganhar um carro zerinho, zerinho? Compre então na rede de supermercados Ideal, Golfão e Triângulo. Preencha o seu Golfão e boa sorte. Parceria com a Associação Comercial. Vão dar pra você um carro zero quilômetro, viu? Um Fitmob zero quilômetro que pode ser seu. Tá bom? Preencha o Golfão e boa sorte. Olha, agora já são nove horas e vinte minutos, nove e vinte aqui no seu Jornal da Manhã, Rádio Web WA. As principais notícias do esporte, você confere aqui, Jornal da Manhã, WA. Anel de Castro e informações do esporte. Vamos falar sobre o Fluminense e o Atlético Paranaense que se enfrentaram na Sul-Americana na noite desta quarta-feira. Da última quarta-feira, ontem, o Atlético Paranaense venceu 2 a 0 o Fluminense. Os gols foram marcados por Bruno Guimarães e também por Nicão. Tá aí, o Atlético Paranaense está na final da Sul-Americana. Lembrando que no primeiro jogo, o Atlético Paranaense venceu também pelo mesmo placar o Fluminense jogando em casa. Agora, o Atlético Paranaense espera para a grande final o time ou Júnior Barranquilla ou Santa Fé. O Júnior Barranquilla venceu o Santa Fé no primeiro jogo 2 a 0. Agora, o Atlético Paranaense espera, nesta quinta-feira, o segundo confronto para saber aí quem vai ficar na final da Sul-Americana junto com o Atlético Paranaense. Lembrando também que quem for campeão, se o Atlético Paranaense for campeão da Sul-Americana, já tem aí assegurado a Libertadores da América. Mais um time brasileiro na Libertadores da América. Mas, claro, o Atlético Paranaense tem que vencer ou Júnior Barranquilla ou Santa Fé na final para ir a Libertadores. Muito bem, tem o esporte em destaque aqui no seu Jornal da Manhã. Mais informações ainda? O Elvis, lembrando também que ontem teve rodada da Champions League, né? A Champions League teve rodada e o Neymar marcou um gol aí na vitória do PSG contra o Liverpool. Esse jogo foi ontem. Também o Barcelona venceu o PSV por 2 a 1 e o Tottenham venceu a Inter de Milão por 1 a 0. Esses foram os jogos da Liga dos Campeões. Também teve o jogo do Borussia e o Clube Brute 0 a 0. O Napoli venceu a Estrela Vermelha 3 a 1 e também o Porto venceu o Schalke por 3 a 1. Legal, tem as informações aí do esporte, né? Que você acompanhou com a gente aqui no Jornal da Manhã. Nós iremos estar retornando aí com você. Retornando aí com você, né? A manhã, às 8 horas da manhã. Gente, às 8 horas da manhã com mais uma edição aqui do nosso Jornal da Manhã. Se embora então, Ariel de Castro. Vamos embora agradecendo mais uma vez a todos pela audiência. Eu volto às 12 horas e 30 minutos no programa WA Retro, que todos tenham uma quinta-feira maravilhosa. Valeu, gente. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Se eu volto ainda com você hoje, logo mais ao meio de... Aliás, eu volto ainda com você hoje, logo mais às 5 horas da tarde com o programa Sertanejo Porteira WA. Um abraço a todos. Fiquem na paz e até lá. Rádio Web WA e Portal de Notícias WA Informa Hora. 9h23. Rádio Web WA. Música e informação conectadas com você.